Felicidade Felicidade é o que nós queremos Ficamos tristes quando não batemos Estivemos mesmo a perder a morte A maltecer sempre a nossa sorte Mas se algum dia eu a ver passar Na minha rua ou noutro lugar Direi para ela com a voz meidinha Felicidade, quero que seja senha Felicidade, felicidade Tem que ir comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, eu te preciso Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tu é riqueza, é joia, sempre és Se uma pessoa, problemas e curas Ou repensamos em tais amarguras Mesmo sem querer até dar vontade A maltratar a felicidade Perde estes modos assim tão formais Pois todos têm direitos e bais Todos pretendem que lhes deixe bem-estar Que esperas tu para nos abraçar Felicidade, felicidade Vem ter comigo, não me deixas não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, eu te preciso O que procuro, é porque mereço O que procuro, é porque mereço